Tijuca O homem sonhador No tempo avançou Mudando o mundo Louco Na arte de criar Tentam planar a humanidade Levados Levados pela ânsia Estando o céu Cruzando o ar Nasceu O pássaro de braça Logueando Proteias alcançadas Quebrando a barreira Do som e no girar Do tempo a magia é milenar Do passado ao presente O futuro que virá Na essência da vida Mato na transformação Do impossível em busca da imaginação Luz 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 Que a esperança confunde É vida É vida Um raio de felicidade Um filme Um filme Na mente humana a ficção Bateria De avançar De avançar a imensidão Pula a cadeia O avanço da tecnologia A bateria O som da minha bateria Tijuca Tijuca Sonha Faz do seu sonho Realidade Uma explosão Uma explosão De emoção No coração Dessa cidade Tijuca Tijuca Sonha Faz do seu sonho Realidade Uma explosão Uma explosão De emoção No coração Dessa cidade Deixa Deixa eu sonhar E viajar na ilusão Desafiando a natureza Com o poder da criação Homem Homem sonhador No tempo avançou Mudando o mundo Jogos na arte de criar Tentam Tentam clonar a humanidade Chegados Chegados Pela lança de voar Estando Estando o céu Frutando o ar Mas eu Pareceu Um pássaro de prata O avião Roteiras alcançadas Quebrando A barreira Do chão Vem pro girar Do chão A bateria Minerada O pássaro Presente O que me derra A eficiência da vida Eu tô A nossa transformação Do impossível Em busca da imaginação E do girar Do tempo A batia Minerada Do pássaro Presente O futuro Que virá Na eficiência da vida A nossa transformação Do impossível Em busca da imaginação Luz 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 Que a esperança Construi É vida No raio de felicidade O filme O filme Na mente Uma na ficção Se alcançar A imensidão O bando Abaixo da tecnologia No bom No som da minha bateria Tijuca Tijuca Sonha Faz o seu sonho Realidade Uma emoção No coração Dessa cidade Tijuca Tijuca Sonha Faz o seu sonho Realidade Uma emoção No coração Dessa cidade Eu gosto assim Tijuca 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 Tijuca